Vejo a vida passar, correr como um rio Sem sair do lugar, feito um labirinto Eu não quero mais fugir de mim, quero acreditar até o fim O que eu quero, eu preciso, mostrar o que há de bom em mim Como um vento, como um rio, que deseja o mar até o fim Meu desejo, meu destino, meu sonho de estar bem aqui E você vai lembrar de mim Quando o sol se distrai, pouco a pouco a noite cai Mas eu não olho pra trás e sigo em frente Corro pra chegar até você, meu sonho é o que me faz viver O que eu quero, eu preciso, mostrar o que há de bom em mim Como um vento, como um rio, que deseja o mar até o fim Meu desejo, meu destino, meu sonho de estar bem aqui E você vai lembrar de mim Meu desejo, meu destino, faz acreditar no sonho Deixe minha voz me levar Deixe minha voz me levar E você vai lembrar O que eu quero, eu preciso, mostrar o que há de bom em mim Como um vento, como um rio, que deseja o mar até o fim Meu desejo, meu destino, meu sonho de estar bem aqui E você vai lembrar Vai lembrar de mim A noite cai, não me deixa ver Mas eu não olho pra trás, não olho pra trás Eu sigo em frente pra alcançar você Você vai lembrar Você vai lembrar Você vai lembrar Eu sigo em frente pra alcançar você Você vai lembrar Você vai lembrar Você vai lembrar Você vai lembrar de mim Obrigado.